Muita gente me ajudou, o Gério Ptigliani, o seu Gério Valtinei estava em casa dele, o primeiro prefeito de Mituba, e o seu Gério a gente conversava muito, viu? Ele me contava muitas histórias de antigamente de Mituba, o seu Adelco Pamato, né? O seu Adelco Pamato me ajudou muito também, a gente conversou muito, enfim, vários moradores antigos com os quais eu passava horas alegres conversando, e ele me contava tantas histórias de antigamente para que eu pudesse inserir no livro e Mituba História e Desenvolvimento.